Olá pessoal, bem-vindos a ArcadeFan, Michael aqui. Recentemente fiz um vídeo sobre esse sistema, que é muito bom para portar a T-Zambernick com chip H700, como o OS. O pessoal gostou muito, principalmente por conta da implementação do Portmaster, possibilitando jogar diversos títulos portados do PC nesse portátil. Hoje já temos o sistema de fábrica engatinhando com essa implementação, mas ainda não é tão prático adicionar ports nele. Então vamos contar que esse sistema é o mais completo, tratando principalmente do suporte ao Portmaster. Saiu atualização para o sistema no OS, me parece que agora é incremental, o que torna esse processo muito mais prático, afinal leva menos tempo para baixar uma atualização do que um sistema completo. Depois do vídeo de instalação que eu fiz da versão Feijão, saiu uma atualização intermediária, a Feijão requentado. Precisa ser gravada no cartão completo e, por fim, saiu a versão Feijão cozido. Essa sim é incremental. Acho que os desenvolvedores ainda estão moldando como vão distribuir essas atualizações de sistema. Eu acredito que se manterem a imagem atual, mais uma atualização incremental para versões anteriores, vai facilitar muito e há um caminho para adicionar o suporte a atualizações ou TA, como já visto em outros sistemas, como o Amberelec, Arco S e o Rocknix. Vamos aguardar novidades desse sistema. Está um pouco bagunçado, mas eu vou explicar para vocês entenderem. Antes, vou falar brevemente sobre as funcionalidades adicionadas nessa atualização. Das mais notáveis, a principal foi para portáteis sem controles analógicos. Acrescentaram a troca do D-pad para analógico com um toque breve no botão Power, assim como tínhamos no sistema de fábrica. Outra implementação importante é o Moonlight, que é apenas para portáteis com Wi-Fi integrado. Isso possibilita o streaming de jogos do seu PC para telinha e controles do seu portátil. Não menos importante, lembra aquele emulador que tínhamos de Nintendo DS no Mio Mini Plus? Então, já temos o Drastic Steward integrado nessa versão. Vou mostrar como habilitar mais para frente nesse vídeo. Diversas outras melhorias e correções foram implementadas. Você pode conferir no Discord do Mio OS, verificando nas postagens de cada release do seu portátil. Não esqueça, se você quer apoiar essa equipe financeiramente por seu excelente trabalho, vou deixar link para a página do COFI da equipe do Mio OS. Antes de qualquer coisa, verifiquem a versão do seu sistema. No seu portátil, vá na opção Information no menu principal. Insiste em details? Para este vídeo, você precisa estar na versão 2405.1 Refried Beans. Os passos a seguir são apenas para quem está na versão 2405 Beans. Retorne ao menu principal, vá em Applications, depois em Bickup Manager. Execute todas as opções, capas, bios, configurações e saves. Quando terminar, retire o cartão de memória do portátil e coloque no seu computador. Se aparecer mensagens de erro ou pedindo para formatar o cartão de memória, é só ignorar. Agora copie as pastas Backup e Rooms para o seu computador. Depois disso, é só gravar o sistema Refried Beans, conforme o vídeo que eu deixei no card e também na descrição. Agora sim, com todos na versão 2405.1, podemos continuar. Vamos acrescentar o arquivo de atualização. Desligue o portátil e insira o cartão de memória no computador. Acesse o Discord do meu OS. Clique na seção Release, relacionada ao seu portátil. Desça até a última postagem, que é sempre a mais atual. Vá em Download. Você será direcionado para este site. Clique em cima da versão e salve dentro do cartão de memória, na pasta Archive. Com o download concluído, retire o cartão do computador e volte com ele para o portátil. Agora, em Applications, Archive Manager, execute a atualização. Vai ser bem rápido, é só aguardar o término do processo. Quando terminar, reinicie o seu portátil. A versão estará na 2405.2. Para você que estava na versão Beans e acabou de gravar a versão 2405.1, Refried Beans, confusão do que, né? Coloque o cartão de memória no PC. Copie de volta as pastas Backup e Rooms, para a raiz do cartão de memória. Quando terminar a cópia, volte com o cartão para o portátil. Vá em Applications, depois em Archive Manager. É só selecionar as opções para restaurar os backups das configurações e capas feitos anteriormente. Agora sim, esse sistema está ficando bom demais, hein? Em portátil que não tem o controle analógico, como o RG35XX 2024 e o RG28XX, é um sistema perfeito com adição de troca de D-pad para analógico, com simples toque aqui no botão Power. Excelente implementação para você jogar Nintendo 64, Dreamcast e PSP. Portáteis como o RG35XX Plus, RG35XXH, RG35XX SP tem fisicamente Bluetooth em seu hardware. Mas nesse sistema, ainda não implementaram os recursos de Bluetooth. Vamos aguardar. Quem sabe em atualizações futuras, tem essa implementação. Nos portáteis que tem Wi-Fi integrado, podemos usufruir do Moonlight. Se você não sabe o que é Moonlight, dá uma conferida no vídeo que eu deixei no card e na descrição. Coincidentemente, é a mesma versão que temos do Port Master, do John Trueno. Falei sobre ele no vídeo que deixei aqui no card, e a única diferença é que não ficam nos ports. Fica em uma opção exclusiva dentro do menu Applications. Para configurar aqui, você pode ver o vídeo de instalação do Sunshine, e o vídeo de configuração no R36S. Para sair do Moonlight, é só apertar Start mais Select. Caso não funcione por aí, é só fazer a combinação Select, Start, L1 e R1. E aí, o que está achando das novidades do Moe S? Deixe nos comentários. Vou falar da versão Drastic Steward. Para você habilitar, em Explore Content, acesse a pasta de jogos de Nintendo DS. Nessa lista, aperte Select. Procure por Nintendo DS e selecione a versão Drastic Steward. Acesse o jogo. Aqui temos diversas melhorias, e a que mais chama a atenção são os layouts de tela disponíveis. Podemos alternar os layouts, apertando o FN ou Menu, mas o Depend para a esquerda ou direita. Com a combinação Menu mais Select, abre o menu do Drastic. Agora é possível ler as informações. Diversas outras combinações de atalho foram incrementadas nesse emulador. Confira o que temos disponível. Show de bola esse emulador, não é mesmo? Uma pequena mudança que fizeram, mas é importante comentar. Foi a escala do menu do PPSSPP. Agora parece mais equilibrado para a resolução dessa tela. Todos os itens mostrados no vídeo, tem links na descrição e comentário fixado. Você pode adquirir no AliExpress. Vou deixar link para uma seleção enorme de itens, com até 80% de desconto. Milhares desses itens você consegue frete grátis. Tem cupom disponível, aí você paga ainda menos em qualquer item no site do AliExpress. Obrigado por vir e assistir até aqui. Eu espero que tenha gostado do vídeo e dessas novidades. Se gostou, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Aí você recebe notificação sempre que sai vídeo por aqui. Se quer apoiar ainda mais, considere se tornar um membro. Por menos de R$ 3,00 por mês, você patrocina novos itens, como os que você viu agora. Consequentemente, ajuda na produção de novos vídeos como esse. Na tela, eu deixei a playlist de outro portátil incrível, que mostrei aqui no canal. Deixei também um vídeo especial. Eu espero que você goste. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Nos vemos no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí